Estamos de volta com mais um rolê sensacional de pokémon firehead, eu estou aqui abrindo as portas e falando que a equipe rock está agitada porque tem alguém avacalhando tudo, obviamente sou eu, estou acabando com os pão desses babacas, com a ir querendo mutilar a criança, arrancar virilhas de animal, são uns verdadeiros bárbaros, seu pokémon tem pontos fracos, posso perceber, todo pokémon tem, todo mundo tem, Tá, quer batalhar, cientista ridículo, vai, bagana, eu estou quase voltando, voltando lá para a cidade, recuperar esse pokémon, Olha só, agora a bagana já está na merda já também, está tudo na desgraça, eu queria estar usando o Charizard, sinceramente, o resto, assim, na verdade o vapor vai pegar bem aqui e tal, mesmo que, mas o vapor é forte em qualquer situação, Mas, eu não sei nem porque eu não troquei para ele agora, se tiver a chance, está assim na minha cara, Que o momento, da bagana brilhar, é outro, é no próximo rolê, Próximo não, né, o próximo rolê, que eu não é, é o, vou usar o Maia K, próximo rolê, que eu não é, é o ginásio daqui, Depois vou atravessar o oceano, para fazer o outro ginásio lá de fogo, que aí é onde o vapor vai brilhar muito, brilhar muito no Corinthians, E depois, nem sei o que mais tem para fazer, Ah não, tem, vai faltar o ginásio do Giovanni, que ele falou, ah, nossa, agora quero voltar a ser treinador pokémon, Vou parar de largar a vida do crime, largar o terceiro comando, Ah, então, e agora, opa, mais batalha, sou um dos quatro irmãos Rocket, o problema é seu, Porra, pato, irmão, que merda, né, Caso tem item três irmãos, deve ser ruim, tem três irmãos, Digadreno, vacilei, Porra, foi muito merda esse ataque, Ah, eu vou trocar logo, ou eu já estou de saco cheio, vai lá por aí, Ah, a aurora vai deitar essa merda na velocidade da luz, Uh, Vou dar um surf aqui, Ah, e vai por ele, porra, se vindo em qualquer situação, cara, Uh, o vapor é bravo, Pra, 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 Tive que dar um save state aqui, porque eu moro na região, Onde quem gera energia elétrica, É a pior, Uma das piores do Brasil, então, Constantemente falta luz, E eu não quero que falte luz agora, não, Opa, que delícia, Muito obrigado, Não desista, Ok, não vou desistir, não, É, Então, Eu espero que não falte luz, né, Mas também, se faltar, Não vai ser tanta coisa que eu vou ter que voltar, não, Menos mal, Vamos lá, Ataquear, Matou, Grimer, Grimer é um merda, Mas, Ataquear, Ataquear, Opa, Sobreviveu, Ridículo, Porra, Tá, Tá, Um calor da desgraça, Nossa Senhora, Pior ainda, Que eu não tô sem camisa, Aí dá aquela, Suada, Nas divisórias, Das banhinhas, Muito triste, Fora a posição, Que, tipo, Geralmente, Quando eu fico no computador, Eu jogo as pernas pra um canto, Apóio numa parada, Porra, Que sentar reto, Aí começa a dar uma dorzinha na perna escrota, Que Nossa Senhora do céu, Mas, Sigo gravando, Com muita fé, Que eu curto pra caralho, Gravar essa desgraça, E é bom que eu não me sinto procrastinando quando eu tô jogando, Quando eu não tô gravando, no caso, Então eu me sinto um pouco menos, É, Não improdutivo, Procrastinador, né, Quando eu tô gravando, Já sinto que eu tô produzindo, Pelo menos, Alguma coisa, Então, Que eu estou, né, Por minhas contas, Eu estou, E também, Pô, Muita coisa da minha experiência, Editando vídeo, Foi graças a Deus, Gameplay, sabe, E há um tempo atrás, Eu editei já, Clipe, já, E, Várias outras paradas, Trabalho, Então, Deu bastante, A nosso canal mesmo, Né, cara, Vamos seguindo, Esse aqui vai pra onde? Ah, É aqui que é o lugar, É, Então, Pera, Eu tenho que estar onde mesmo? Onde é o lugar? Tá, O terceiro andar, Saquei, Então, Vou descer o malho no Gary, No corote, Quer dizer, O que você tá fazendo aqui, Medíocre? Ah, Deus, Diz que se esperasse aqui, Você voltaria, Acho que os Rockets fugiram pra baixo, Ah, Não me importa, Você, Vi você em safra, Decidi ver, O quanto ficou melhor, Ok, Tenta só, Ah, Vem, Pidiot, Pidiot, Pidiot é, Meia boca demais, Pra jogar pra cima de mim, Querido, Fazer, Frango a passarinho aqui, Nessa merda, Ah, Você tá se achando foda, Porque tem ataque a asa, Eu tenho voar, Na verdade, Eu ia botar o ataque a asa, Só que acabou que foi pro lado, Mas, Eu usei voar, E matou, É isso que importa, Blastroys, Blastroys, É, Eu vou ficar com ele aqui não, Vou finalmente usar a abagana, Como ela deveria ser usada, Ridículo, Não conseguiu usar, Não conseguiu usar do AirVs, Nessa, É o ridículo, Uau, Aguenta bem, Garoto, Parabéns, Mas eu vou usar, Ihhh, Vacilei, Agora sim, Mata, Ataque crítico E agora, o que você vai usar? Execute Execute, eu vou voltar pro meu Charizard Você não tem a Executor ainda, cara? Que isso? Fazer churrasquinho de ovo Vai level 43, muito bom Alakazam, Alakazam é bonito, pra Alakazam eu vou usar o Vap Wave Eu quero usar o Vap Wave mesmo Esse golpe é pra quem pensa muito além Future Sight Visão Futura Mas ele falhou em ver o futuro Então, se ferrou Eu ia ter usado o Mordida, né? Mordida ia matar ele mais rápido Opa, MC Renove 38 Chifre Broca É aquele golpe lá que mata num golpe só? É Então eu não quero não Porque a chance de acertar é muito minúscula Growly Pô, se não evoluiu isso pra... Ué, se não tinha um Hat Kate? Tem que ensinar esse garoto a pegar as pedrinhas lá de evolução, né cara? Então é isso É Eu vou meter um Seiya aqui Assim que terminar essa batalha Se você quiser pegar desse ponto específico Na verdade eu vou voltar ainda no centro Pokémon Pra tirar um Pokémon daqui Pra poder pegar o... O Lapras E vou fazer isso e vou salvar É... Na verdade... Ou deixo pro próximo episódio, não sei Ok Ou faço agora mesmo, né? Bem, medíquo, estou indo adiante Ao chegar na Pokédex Estou começando a ver o quão forte Quais as evoluções dele Não sou um gênio Eu vou agora para a Liga Pokémon Chutar a Elite Four Eu serei o mais poderoso treinador do mundo Medíquo Bem, boa sorte a você Não se preocupe comigo Tchau Até mais Então eu vou lá No... No Poké Center Então o caminho aqui Você vai no terceiro andar Aí é aqui É... Aí você vem e fala pra esse cara Oh, você não é um Roxy, não é bem nos salvar? Muito obrigado Quero ficar com esse Pokémon por nos salvar Obtive um Lapras Gostaria de ter um apelido? Não, vou pôr não Tá... Mas tivemos no laboratório Você é um bom treinador para Lapras É um bom nadador Ele vai dar uma carona na água E agora eu vou finalizar o vídeo por aqui Então até o próximo vídeo É nóis!